Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu posto meus contos, livros e poemas de fantasia e roupa download gratuito. Eu também tenho o Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de RPG, e aqui no YouTube o canal Melhor em Seu Inglês, que é o canal de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas, livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. E hoje eu vou trazer, vou falar um pouquinho sobre o mangá Naruto, e trazer uma breve impressão que eu tive depois da leitura dos 700 episódios do mangá Naruto de uma só vez. Então Naruto é uma série de mangá shonen, escrita e ilustrada pelo Masashi Kishimoto, Mestre Masashi Kishimoto. Mangaka, fera, maravilhoso. O mangá ele conta a história de um menino chamado Uzumaki Naruto, que é uma criança da vila de ninjas da aldeia da Folha, o The Leaf Village, no país do fogo, em um mundo fictício. Quando ainda bebê, o Naruto teve o monstro Kyuubi, uma raposa de nove caudas, isso faz parte da mitologia japonesa, né, aprisionada em seu corpo pelo Yondaime, que era o quarto Hokage da vila de Konoha, para salvar a vila. Desde então, o Naruto é visto por muitas pessoas como monstro, não só pelos seus familiares, pelos familiares, pelas pessoas que Kyuubi, que esse monstro matou, mas também por pessoas que sofrem com as brincadeiras feitas pelo Naruto, né. E compreendido, o Naruto sonha em se tornar um ninja poderoso, isso é no começo da história, e ser nomeado, ser chamado de Hokage, ser o Hokage, que é o chefe dessa vila de ninjas, né. Pois assim, as suas habilidades verdadeiras seriam mostradas e a sua força seria reconhecida por todos. Então, essa jornada, uma jornada de amadurecimento, como bem é o estilo shonen, é a jornada do Naruto até ele se tornar um Hokage. Será que ele vai se tornar um Hokage ou não? E o que vai acontecer nessa caminhada toda? Então, terminada a mega leitura dos 700 episódios, 700 capítulos de Naruto, que eu comecei alguns meses atrás, e adorei, né. Quando eu acompanhava o mangá, eu havia parado, há um tempo atrás, né, eu acompanhava o mangá religiosamente ali, eu havia parado no arco de treinamento do Naruto com o Ubi, que é o mestre Bi, que também tem o Kyuubi, que também tem o monstro dentro de si e tal, e eu fiquei enrolando para chegar até o final do mangá. Aí eu resolvi pegar, reler tudo de cabo a rabo, né, de cabo a rabo de ninja, né, para sentir o impacto de todos os arcos narrativos um atrás do outro, olhando mais com a visão de escritor mesmo, ver como é que foi a construção dos personagens, como é que foram as histórias paralelas, os arcos narrativos, os atos, as estruturas, quais arcos que funcionaram melhor, quais arcos que não funcionaram tão legal assim, tanto quanto no começo, que o começo é bem, bem bom, bem forte, né, os personagens coadjuvantes, as técnicas, as técnicas de flashback, isso é um tipo de exercício que eu recomendo para quem está aí na jornada de escritor. E foi uma jornada interessante, eu adoro as barras de jornada, né, jornada de estrelas, então foi uma jornada interessante que, ao mesmo tempo que tem alguns altos e baixos nos arcos mais recentes, mostra como Masashi Kishimoto, ele criou um universo muito interessante, muito original, povoado com personagens bem doidemais, né, bem fantásticos, e unindo toda a saga em uma mensagem positiva, que é tão difícil no mundo tão cínico e horrível de hoje, você ter uma mensagem para cima, né, positiva, que é a da superação de traumas do passado e a importância dos amigos que você tem, e você cultivar suas amizades e ter paciência com seus amigos nessa trajetória que a gente chama de vida. Um dos segredos do Naruto, essa é uma espécie de narrativa fractal que é feita pelo Kishimoto. A história pessoal de Naruto serve como modelo para os demais personagens, é como se todos os personagens coadjuvantes fossem uma espécie de espelhos do Naruto, com as suas trajetórias desde a infância e passando por traumas e experiências que moldaram as suas visões de mundo. Então são como se fazem vários espelhos deformados, diferentes, da trajetória do Naruto. Você começa a notar que essa coisa é meio fractal, vai se repetindo essa estrutura e mostrando diversas formas, diversas interpretações, diversas reações em relação aos temas, como perda, trauma, rejeição pela sociedade, rejeição pelos demais, a relação entre mestre e discípulo, a relação entre um guia, entre uma figura paterna, uma figura materna, né, e isso vai se repetindo e é bem interessante porque cria uma complexidade temática fantástica. Como o trio central de protagonistas, Naruto, Sakura e Sasuke, muitos dos personagens lutam para superar os seus respectivos passados. O Naruto, ele luta contra tudo o que vem, tudo o que vem de ter sido um párea, né, solitário por tanto tempo. O Sasuke, por exemplo, ele luta contra a sua própria necessidade de vingança, ele tem esse problema da necessidade de vingança e que é caçar e matar aquele que matou, que destruiu todo o seu clã. Para Sakura, trata-se de superar seus sentimentos de amor, né, a Sakura, a menina, de amor pelo Sasuke para fazer o que é necessário. Então, são esses conflitos internos dos protagonistas e dos demais personagens, juntos com conflitos externos, brigas, invasão, ataque dos vilões e tudo, que levam a uma jornada interessante e empolgante de maturidade. Essa jornada acontece de maneira gradual, com eventos e revelações do mangá, moldando os personagens e alterando o mundo em sua volta e alterando a visão de mundo dos personagens. A história principal de Naruto, né, ele lida com uma variedade imensa de temas e assuntos, como, por exemplo, o valor da amizade, a inevitabilidade da guerra, a necessidade ou não da guerra, a inevitabilidade do sofrimento na vida, a corrupção causada pelo desejo de vingança e por aí vai. Mas o mais legal é que a saga brilha nos backstories dos personagens coadjuvantes e nos personagens coadjuvantes. A Naruto é um bom estudo de flashback, são muito bem feitos os flashbacks, muitas vezes são até mais interessantes do que o presente, né, e eu recomendo analisar essa parte. Principalmente porque, livre dos limites da história principal, os flashbacks no Naruto mostram uma espécie de lado negro do universo do Naruto, que é o lado mais sombrio de todo aquele mundo onde você tem os ninjas funcionando com uma espécie de força militar que mantém os outros países em um estado de uma paz tensa, né. E por isso, né, por causa que os flashbacks não têm os limites da história principal, eles têm muitas vezes muito mais tensão, muito mais perigo do que a história principal, com mortes, traições, etc. O que é mais interessante é que é como esses contos não só ajudam a construir e a materializar e a formar e a dar novas dimensões para os personagens do elenco de apoio, mas também como servem, como eu disse antes, como contos espelhos para as vidas de Naruto, Sasuke e Sakura. Muitos desses flashbacks também possuem triângulos amorosos entre ninjas, como uma equipe com dois meninos e uma menina, por exemplo. Alguns desses flashbacks lidam, assim como acontece com Naruto, Sasuke e a Sakura, também nesses flashbacks você vê o povo tendo que lidar com um dos três grupos, né, um dos três descendo num caminho sombrio, né, seguindo um caminho sombrio. A maioria dos flashbacks também inclui um personagem mentor amoroso, né, que conduz, que leva os três sob sua guarda para treiná-los. E através dessas histórias a gente vê diferentes versões, né, da história principal, muitas delas com finais tenebrosos, como a origem, né, a corrupção que gera o Orochimaru, por exemplo, que seria um personagem espelho para Sasuke. A história principal do Naruto, ela cobre de tudo, desde a vida numa escola ninja, treinamento ninja, torneio ninja, até segue para os ataques de terroristas ninja, depois um sequestro ninja, depois uma guerra ninja gigante. No entanto, é fora do enredo principal que o mangá se revela super interessante, né, porque o próprio personagem Naruto é um personagem que a gente chama personagem estável, que você, quando você tem o mundo em torno, os personagens ao redor mudando, você tem que ter um personagem para causar perspectiva. Porque o Naruto, ele vai amadurecendo, ele fica menos bobinho, ele fica mais inteligente, menos impulsivo, mas ele, o seu centro dele, ele nunca muda, né, ele é definido pelos seguintes mensagens, pelos seguintes conceitos, a amizade acima de tudo e nunca desistir. E aí, ele fica, o personagem fica preso nesse ciclo, né, é um certo ciclo que parece ser repetitivo, mas tem uma função dentro da narrativa. O ciclo do Naruto é assim, ele entra numa batalha, ele diz que não vai perder porque é apoiado pelos amigos, mas ele acaba sofrendo derrotas iniciais que o levam a uma situação desesperadora. Aí, ele é apoiado pelos amigos, fisicamente ou emocionalmente, ou por meio de lembranças, e finalmente triunfa sobre o seu oponente. Muitas vezes, usando o que a gente chama de fala jutsu, conversa jutsu, ou seja, ele bate o papo e vence mais no papo, convencendo o inimigo, né, onde, na maioria das vezes, ele consegue ensinar aos vilões o significado da amizade, né, e tudo, e aí, muitas vezes, ele adiciona os vilões no seu grupo de aliados. Mas esse ciclo do Naruto é justamente para mostrar a transformação, os arcos de personagens fortes e emocionais dos personagens ao redor. Esse é um tipo de técnica que se usa muito, principalmente, em narrativa de série. Você tem um personagem que é estável e os outros personagens se modificam. O manga Naruto teve seus altos e baixos ao longo de sua trajetória. Isso a gente tem que reconhecer. No entanto, né, o que é mais importante, quando a gente faz um julgamento final sobre um trabalho tão fantástico, tão maravilhoso, tão épico quanto o Naruto, é entender que, desde o começo, a proposta, ele cumpriu a proposta, que é mostrar uma história de luta e superação, com uma mensagem importante sobre a importância da empatia, o que a gente mais precisa no mundo de hoje é empatia, é olhar o mundo por outros olhos, pelos olhos das pessoas ao nosso redor, procurar aumentar a nossa compreensão da vida, do mundo, ver que sempre tem perspectivas diferentes, procurar ver as perspectivas diferentes para poder compreender mais os demais, aumentar a nossa tolerância da diferença, compreender mais, ter mais afeto, né, e a importância dos relacionamentos humanos como base da esperança de um futuro melhor. E esses objetivos, né, da história de luta, superação, empatia, importância dos relacionamentos humanos, eu, humanos, eu acho que o Naruto atingiu de maneira excepcional. E ao longo dessa trajetória, o Masashi Kishimoto e os seus muitos colaboradores, porque Naruto é um trabalho também de equipe fabuloso, eles construíram um mundo complexo, repleto de ideias originais, personagens interessantes, e com arcos narrativos muito, vezes, tocantes e inesquecíveis. E também criou o Kakashi, e o Kakashi é doido demais, pelo amor de Deus, é muito massa aquele personagem, ok? Então fica aí a minha impressão da saga como um todo, fica a recomendação, porque Naruto, o mangá, é doido demais. E esse foi mais um Nitro Leituras, convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis, assim como as minhas aulas de inglês por Skype. Quem estiver interessado, basta entrar em contato, são aulas particulares, focais em conversação e a preços acessíveis. Visite o meu canal do YouTube, ou Melhore Seu Inglês, para dicas diárias de inglês, podcast de inglês, como aprender inglês sozinho com a internet. E fica aqui um grande abraço do Nitro Neutron, aguardo o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro livro de fantasia sombria e adulta da saga Legião, que eu estou escrevendo para a editora Redbox, que também deve lançar em breve, eu trago aqui no Nitro Blog, o cenário de campanha de RPG Legião, a era da desolação para o do Dragon RPG, que eu sou co-ator e que deve sair em breve pela editora Redbox. Ok? Fica aqui um grande abraço e vamos ler mangá, porque ler mangá e ler Naruto é doido demais. Até o próximo Nitro Leitura! Tchau! 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 Tchau!